Foi na PR-566 a saída de Francisco Beltrão a Itapejara perto das 8 horas da manhã. Bombeiros e agentes do SAMU foram acionados para atenderem esse jovem que pilotava essa moto quando bateu nessa retroescavadeira. Os detalhes maiores estão sendo apurados pela equipe do SAMU. Veio a equipe com o médico, um acidente grave, onde o motoqueiro teve uma colisão frontal com a retroescavadeira. É um rapaz de 18 anos e a gente está avaliando os maiores detalhes para saber realmente o nível da gravidade do acidente. O jovem não portava documentos na hora do acidente, por isso não foi possível a identificação oficial no local. Ele foi encaminhado ao hospital regional.